Fala família! Estamos aqui para mais um vídeo no canal do professor Daniel Martins eu, Vinícius Chocolate eu, Chorão Maroto e vamos para mais um vídeo a música de hoje é do nosso amigo TIE a Fortaleza vamos nessa seu negócio é brigar discutir relação sobe de patamar muda seu coração eu não vou aceitar sua provocação é melhor evitar pelo sim, pelo não só pra me enganar bota o feijão no fogo e para de ferver Tirei esse bíblio genioso no olhar eu cheguei tarde mas o couro vai comer só pra me enganar para de ferver Tirei esse bíblio genioso no olhar eu cheguei tarde mas o couro vai comer a nossa fortaleza vence qualquer surmo então por gentileza meu bebê deita com a luz acesa põe aquele perfume e hoje a sobremesa é você só pra me enganar e aí gostou do vídeo? não se esqueça de se inscrever aqui no canal do professor Daniel Martins ativar o sininho ah e pra você que quer aprender cavaquinho do zero aprender cavaquinho do zero vamos deixar aqui o link na descrição do vídeo o curso do professor Daniel Martins como é que eu faço pra me inscrever nesse curso? vai lá o link vai estar na descrição do vídeo você clica lá e vai aprender cavaquinho do zero epa maravilha vamos nessa até o próximo vídeo e aí Abertura